Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar o conteúdo de recursividade. Voltemos a nossa tirinha. Nós vimos o nosso rapazinho aqui lendo Opa, descobriu da sorte. É hoje que ele vai achar a sorte dele. Ele começa a ler a tirinha e de repente ele fica preocupado. Por quê? A hora que ele chega na terceira imagem, você vê que ele está vendo ele mesmo na tirinha. Se a gente conseguisse dar um zoom nessa imagem, nós vemos que dentro do último quadrado ele tem mais uma imagem da mesma coisa e assim vai indo infinitamente. Esse é o conceito de recursividade. Se você quer entender isso um pouco melhor, coloque dois espelhos de um na frente do outro. Você perceberá que um começa a refletir a imagem do outro e isso vai se refletindo de forma indefinida. Ou seja, acessei a primeira imagem que o espelho viu, ele recorre à segunda e a segunda recorre a essa daqui e vai tendo recursividade nesse processo. Isso é recursividade. Vamos ver isso agora de forma de definição. Bom, a definição é muito simples, pessoal. Um procedimento ou função é dito recursivo, quando dentro do seu código existe uma chamada para o próprio procedimento. Então, nós temos uma chamada para o próprio procedimento ou função, dentro do código daquele procedimento. Então, por isso é recursivo. Você está dentro do código e ele chama ele mesmo. Vamos dar sequência para a gente entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Quando nós queremos construir procedimentos e funções recursivas, tem dois princípios que nós devemos estar atentos. Bom, o primeiro princípio que nós temos que ter, atenção, é que é alterar o valor do parâmetro. Quando o procedimento se chama novamente, ele vai fazer uma alteração dos parâmetros. Porque caso contrário, seria a mesma chamada, teria o mesmo resultado. Então, quando eu faço a alteração do parâmetro, o resultado também será diferente. E o segundo parâmetro é que eu tenho que ter uma condição. Para que essa condição tem que existir? Para que não exista recursividade infinita. Porque se eu tiver uma condição que fala assim, chegou a hora de parar ou chegou a hora de continuar a recursividade, essa recursividade aconteceria de forma de um loop infinito e nunca encerraria. Continuando. Bom, para a gente poder entender melhor a recursividade, nós vamos fazer alguns exemplos. Por quê? É mais simples quando a gente tem um problema para resolver e consegue aplicar uma solução de um algoritmo sobre ele. Então, nesse caso, o nosso problema é vamos fazer um procedimento que receba um número. Então, o nosso procedimento tem que receber um número. E ele vai imprimir desse número até 1. Ou seja, se eu passei o número 3, vai imprimir 3, 2, 1. Se eu passei 4, 4, 3, 2, 1. Se eu passei 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, do número passado até 1 deve ser impresso. Bom, aqui nós temos o nosso algoritmo. Mais uma vez, eu vou alternar para a apresentação, vocês acompanhem para a gente poder estar entendendo melhor como é que funciona esse programa. Bom, nós temos aqui, então, o nosso recursividade 0, 1. Ou seja, o nosso programa chama recursividade 0, 1. Dentro dessa recursividade, nós temos aqui o nosso procedimento. O procedimento chamado imprima até 1. Esse procedimento, imprima até 1, ele recebe um parâmetro, que é o número que eu quero imprimir. Se eu passar 3, vai ser 3, 2, 1 e assim sucessivamente. Bom, assim que ele entra no procedimento, ele vai usar o nosso comando de impressão, system out print. Ok? Vai imprimir em si um número e um espaço para que não ficasse tudo colado. Repare que eu estou usando print, e não println. Ao usar print, a linha de comando não vai ser quebrada para a próxima linha, vai continuar na mesma linha. Então, vai sair o 3, depois o 2, depois o 1, até encerrar. Ok. Aí, aqui nós temos o segundo princípio da recursividade, que é uma condição. Porque nós temos um if, então, uma condição. E essa condição é utilizada para saber se eu quero continuar a recursividade. Lembrando que ela pode ser usada tanto para verificar se eu quero continuar, ou se eu quero parar. Nesse exemplo, nós estamos usando para continuar. Então, como o número passado é 3, 3 é maior do que 1, ele vai conseguir executar, não é? Então, olha aqui a recursividade. Esse é o princípio da recursividade. Eu estou chamando ao próprio procedimento, dentro do código dele, imprimo até 1, eu tenho uma chamada imprimo até 1 novamente. Veja bem. E aqui eu tenho o primeiro princípio da recursividade. O parâmetro está sendo alterado. Eu vou passar em número. E na chamada recursiva, é número menos 1. Ou seja, aqui vai receber um número diferente do que foi chamado inicialmente. E aqui embaixo nós temos a chamada desse procedimento. Para entender um pouquinho melhor como funciona a recursividade, nós vamos fazer uma simulação. Vou fazer passo a passo. Acompanha comigo no slide novamente. Aqui nós temos o nosso procedimento main e eu tenho uma chamada ao procedimento. Nesse momento da chamada, lembra o que ocorre? Vamos colocar aqui em um pouco diferente. Ocorre a interrupção nesse ponto. Nesse momento da interrupção, o código faz uma pausa aqui e segue o procedimento imprimo até 1. Olha aqui, eu vou colocar ele do lado para a gente poder ver isso daí. Ele vai passar para o lado. Nesse momento, nós temos a primeira chamada recursiva. Essa primeira chamada, o nosso número está recebendo 3 e aqui eu substituí já as variáveis pelo valor para ficar mais fácil a gente terminar a execução. Então, nós temos aqui o printf, 3, mais espaço. Então, o nosso resultado de impressão foi 3, eu vou representar espaço com underline. Então, nesse momento, ele chegou 3 espaço e imprimiu 3 espaço. Em seguida, é feita uma condição. Olha aqui a nossa condição. 3 maior do que 1. Opa! Se 3 é maior do que 1, entra no if. Entrou no if, olha o que nós estamos tecendo aqui. uma chamada recursiva. E olha aqui, o primeiro princípio da recursividade, alterar o parâmetro para fazer a chamada. Então, tem alteração, nesse caso aqui, que vai ser passada ao número 2, e vai ser feita a segunda chamada recursiva. Nesse momento, olha aqui, o nosso n vale 2. Então, aqui entra, system print, print, 2 e espaço. O que eu vou ter no resultado final aqui? Vou ter 2 e 1 espaço. E olha aqui, nós temos mais uma vez a condição. Se if 2 é maior do que 1, opa, verdadeiro. Então, faz o quê? Chama mais uma vez a função recursiva. De novo, alterando o valor do parâmetro. Veja bem, de novo, nós não colocamos anteriormente, mas aqui ocorre uma interrupção. Nesse momento da interrupção, vai ser chamada a função recursiva. Procedimento recursivo. Então, nós temos lá a terceira chamada recursiva. ele chega aqui com o número igual a 1. Ok? Número igual a 1, system out, print, e nós temos aqui o 1 mais o espaço. Então, qual vai ser o resultado nosso aqui? Vai ser impresso 1 e 1 espaço. E ele dá sequência. Ao dar sequência, ele checa. If 1 é maior do que 1, opa, deu falso. Olha aqui a importância da condição para continuar ou para interromper a recursividade. Nesse caso, 1 não é maior do que 1. Como 1 não é maior do que 1, ele vai pular para depois do if. Ao fazer isso, ele vai chegar a criar o seguinte, opa, não tem mais nada para executar. Ele chega no último espaço e não tem nada para executar. O que ocorre quando o procedimento da função não tem mais nada para executar? Ele retorna para quem chamou ele. Então, nesse momento, nós teremos o primeiro retorno da última chamada para a segunda chamada. Então, nós temos aqui agora, essa linha já foi executada e ele vai passar para a linha de baixo. Não tem nada para executar, não tem nada para executar. O que vai acontecer? Retornar para a chamada anterior. Então, ele retornou para a chamada anterior. Novamente, não tem nada para executar aqui, não tem nada para executar. Vai fazer o quê? Retornar para quem chamou ele. Então, chegamos até a primeira linha que foi executada. O nosso programa vai encerrar, pois não tem mais nada para fazer. E o nosso objetivo foi atingido. Passei em 3, 3, 2, 1. Vamos lá. Bom, com isso, pessoal, a gente encerra essa primeira introdução à recursividade. Finalizamos o segundo conteúdo. E ao finalizar o segundo conteúdo, vamos repetir o mesmo processo do primeiro. Você vai ser apresentado agora na página seguinte ao resumo dos conceitos que nós vimos. E, em sequência, você vai ser questionado mais uma vez com uma questão avaliativa de pautas alternativas. Então, mais uma vez, se você não está seguro, retorne ao passo anterior, reveja esse vídeo, leia com atenção o resumo, concluí da leitura do resumo com atenção, responda a questão. Tenho certeza que você vai se sair bem. Nós nos vemos no próximo conteúdo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!